Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Como eu prometi pra vocês, vou usar esse horário mais à noite que a galera já tá vendo pra dar uma descontraída maior, ninguém quer saber de opção tática, ninguém quer saber de escolha técnica, ninguém quer saber de aproveitamento, pra gente dar umas resenhas mais descontraídas. E num vídeo mais cedo eu falei sobre a busca por protagonismo do Atlético no mercado de transferências, o que seria isso, né? Que o Atlético ele olha pro mercado de transferências e ele vai tentar enxergar possibilidades de jogadores que cheguem pra realmente fazer a diferença, jogadores mais prontos, jogadores mais cascudos. Só que essa semana não saiu a informação do meu amigo Vicenzo Dalicane que o Atlético estaria interessado no meia John John do Palmeiras, que seria mais um jogador que o Atlético buscaria, contrataria, desenvolveria e naturalmente teria um retorno financeiro ali em relação ao John John. E eu fiquei pensando nisso, putz cara, é o tipo de jogador que eu gosto muito de ver o Atlético contratar, é o tipo de jogador que eu olho, eu entendo que faz o perfil do clube, é o tipo de jogador que eu entendo que é a partir dali que o Atlético vai ser um time diferente em relação às outras equipes. Então o sentimento que eu tenho é que o Atlético pode contratar jogadores mais prontos, sempre é bem-vindo um protagonista, mas esses jogadores mais jovens, onde o Atlético vai acertar e vai errar, por exemplo, essa temporada a gente sentiu na pele alguns erros que o clube cometeu, como por exemplo o Peterson, ou como por exemplo, aparentemente tudo indica que vai ser o caminho do Romeu Benítez. Então o Atlético também não é aquele time que só acerta. A questão é, tem que continuar acertando pra achar Esquivel, pra achar Zapele, pra achar Fernando, pra achar Gamarra, pra achar Kaique Rocha, pra achar Vitor Hork, pra achar Bruno Guimarães. O clube, ele entende que o aproveitamento ali nunca vai ser 100% e tudo bem. E eu trouxe aqui algumas sugestões de nomes que eu acredito que se o Atlético fizer um investimento, o Atlético teria um retorno muito alto porque são bons jogadores. Se o Atlético fizer um investimento nessas peças, a chance de contratar esses nomes. Do efeito Atlético, que é um efeito real, fazer com que esses nomes cresçam, compitam mais. E a partir daí, a gente conseguir desenvolver e usufruir tecnicamente dessas peças, a chance é muito real, né? Então, vamos dar uma olhada na listinha que eu fiz. São cinco nomes, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos. E o primeiro seria pra reserva do Léo Godoy. A gente tem o Madson ali, né? Como uma peça que o técnico Cuca parece gostar e tudo mais, mas eu pessoalmente não gosto do Madson. E qual seria a minha aposta pra essa lateral direita? Matheusinho ou Matheus Henrique? Jogador que é da base do América Mineiro, titular do América Mineiro desde a reta final da temporada passada. Matheusinho ocupou primeiro como ala, sabe? Até por ter muitas características ofensivas de apoio, de profundidade, bons cruzamentos. Mas acabou se tornando um lateral porque vem amadurecendo e vem ganhando esse know-how defensivo, podemos dizer assim. Acho o Matheusinho muito bom jogador e acho uma oportunidade numa posição que a gente sabe que o futebol brasileiro tem dificuldade de revelar que é lateral. Tanto que, se eu não me engano, é um atacante que acabou virando lateral. Matheusinho tem experiência de Série A, foi um dos destaques da campanha do América ano passado. Que foi uma campanha onde o time jogava bem, mas não conseguia render. Aí essa temporada o América já brigou pelo título mineiro. Tá tentando voltar pra Série A a partir da Série B. Então acho que o Matheusinho também tem alguma experiência. Não seria um jogador 100% cru e eu tentei me atentar a isso, né? De você não indicar jogadores que chegariam aqui e precisariam ir pro Sub-20. Acho que já pensando na equipe principal como um todo mesmo. Número 4, Gabriel Pereira. Quem é Gabriel Pereira? Se você tá pensando naquele ponto ex-Corinthians, você tá errado. Eu sei quem é o Gabriel Pereira, acho que por acompanhar mais o futebol do Rio de Janeiro, revelação do voltaço, do Volta Redonda. É da mesma geração que o Aleph Manga, no Volta Redonda. E o Gabriel Pereira, ele foi jogar em Portugal. Hoje tá no Gil Vicente, jogou em clubes menores, Portugal, Espanha, se eu não me engano. Cara, zagueiraço. Zagueiraço. Não é dos mais altos, mas muito seguro, muito veloz, muito bom em recuperações. É o tipo de jogador que eu acho que daqui a pouco Porto, Benfica, Sporting, vão atrás, contratam e a partir disso o jogador explode. É uma indicação que eu já fiz ao Atlético, quero deixar isso bem claro. Em outros tempos, com profissionais que nem estão mais aqui. Mas, no final das contas, acho que o Gabriel Pereira é um jogador que, em breve, a gente vai ouvir falar bastante esse nome. A gente sabe que o Atlético busca zagueiro. A gente sabe que é uma das prioridades que o Atlético tem no mercado de transferências. E eu sinto que o Gabriel Pereira seria uma ótima solução. Ainda um zagueiro novo, menos de 25 anos. Acho que é um jogador que somaria bastante ao setor, num perfil que agrada bastante o clube. Ainda mais com passagem para o futebol europeu. O mercado europeu já conhece o Gabriel Pereira. Número 3. Talvez essa tenha sido minha maior viagem. Mas eu não sei se seria tão impossível tirar esse jogador do Palmeiras. Já que a gente foi atrás do John John, por que não ir atrás de mais um? Que é o Vanderlan. Não sei se vocês estão ligados no Vanderlan. É um lateral esquerdo de muito apoio, de muita força na chegada. E, na teoria, seria o reserva imediato do Piqueires. O problema é que o Palmeiras contrata o Caio Paulista, que vem jogando como ponto, como lateral e tudo mais. Só que o Vanderlan vem ficando muito sem espaço. Então, acho que o Atlético tem total condição de tirar essa joia do Palmeiras. Na atual temporada, são apenas 10 jogos, muito pouco. E, assim, sempre entrando no segundo tempo, minutagem baixa. Acho que o Vanderlan chegaria. E, assim, é um jogador que tem tanta facilidade no apoio, mas tanta facilidade no apoio, que eu não, assim, não me surpreenderia se virasse um ponto. A gente sabe que o Esquivel pode ser vendido a qualquer momento. Então, acho que o Vanderlan seria uma peça que chegaria e contribuiria legal. Tá gostando do vídeo? Acho que esse tipo de jogador é o jogador que o Atlético tem aqui atrás. Deixa o like, se inscreve no canal. E lembra... Calma aí, errei o lado. KTO, hein? KTO, nossa patrocinadora mais. Tentei fazer uma graça aqui, me fudiu. Aposto lá na KTO, utilizando o código 3 pontos, que você ganha 20% de bônus. Quando eu estiver postando esse vídeo, vão faltar poucos minutos. Ou já vai estar rolando Oklahoma City Thunders vs Dallas Mavericks. Indico você ver a pontuação de Shea Gilgues Alexander. Acredito muito numa pontuação acima de 30 pontos. Faltam dois nomes e vamos lá. Um foi um nome já especulado no Atlético, que eu sei que está na mira do clube. Sempre está na mira do clube, né? Aqueles nomes monitorados, que estão na lista de scout e tudo mais, que é o Gustavo, cara. Gustavo revelado pelo esporte, foi vendido para o futebol árabe. Não rendeu tanto no Al-Shabaab, que foi o clube que contratou ele. Agora está no Itzharz Kalbe, que é o clube que estava na última temporada. Aparentemente, o que o Gustavo está precisando é de um retorno no futebol brasileiro. Jogador de muita velocidade, jogador de boa capacidade criativa. Pode ser tanto jogador de lado, pode ser jogador de centro também. Jogador que tem drible, é incisivo, mas também tem aquele lado meia, com o instrutor de boa visão de jogo. Acho que o Gustavo precisa encontrar o Atlético, sabe? Nas primeiras negociações não deu tão certo, mas acho que a partir de agora é um encontro que tem que acontecer, que eu acho que aconteceria muitas boas coisas. E para terminar, o número 1 da minha lista é um dos jogadores jovens que mais me encanta. Pode não ter os melhores números, mas tem algo intuitivo que eu gosto muito. Aquilo de futebol de rua, de tirar colhas da cartola, de ser diferente. Porque eu meia Bruninho, jogador que está no Bragantino. O Bragantino a gente sabe que também tem essa intenção de sempre estar revelando, mas sempre que eu fizer vídeo indicando o jogador aqui, eu vou falar do Bruninho. Acho que seria uma belíssima edição. Pode jogar por dentro, pode jogar por fora, gosto dele por dentro. Fico imaginando, Bruninho, Zappelli, o grau criativo que o Atlético teria. Acho que esse seria o encontro futebol brasileiro com o futebol argentino. Acho que os dois acabariam se somando bastante. E eu vejo hoje mais potencial do Atlético desenvolver o Bruninho do que do Bragantino desenvolver o Bruninho. Podemos dizer que o Atlético está mais tempo nessa missão, apesar de toda a estrutura absurda do Bragantino. Então, assim, é um vídeo que a gente trouxe aqui só para sugerir alguns nomes. Eu acho que é interessante fazer esse tipo de brincadeira, ainda mais com o mercado de transferências chegando. A gente sabe que daqui a pouco tudo isso que a gente está fazendo aqui vai ser real. A gente vai estar indo atrás dos jogadores, a gente vai estar buscando jogadores. Em algum momento vou fazer também de jogadores mais experientes. Assim, a gente tem 15 dias para entregar conteúdo, rapaziada. E acho que é sempre interessante discutir possibilidades de mercado para o nosso furacão. Porque a gente sabe, apesar de ter um bom time, esse time ainda precisa se reforçar para a reta final da temporada. E o Atlético tem a intenção de se reforçar, valeu? Tamo junto a nós!